Gente começando a mais um vídeo de Aildem apresentado por Minha Desculpa Seja muito bem vindo Peço de deixar o like gostosinho E aperto o botão de inscrição Para mais detonados Bom Arriga Isto está ocupado tem novidades Mas só você pode ouvir Qual é o problema este dia? Galeria aparecer Na medida que você Se lembra do nome De todos os parasteiros da cidade Não, de forma alguma Mas são mais férias Como você são raridades Além disso, você é a única aventureira Que pagou o valor integral Pela licença Espero você reclamar É muito dinheiro E ele é O E o E o Guardião Vigilante Contratado Para proteger a cidade Apesar de ser Comunidade Frequências Na prefeitura Na prefeitura Costuma frequentar a taberna E ouvir os cons Desolvendo a aventureira Você Você deve ser o caso Que o Rodan Estavam falando Bom Bom, acho que não tem problema Vocês ouvirem isso também Você parece incômodo Fale Ah Esses bandidos da lente Estão usando as pedras Para se transportarem Até os montículos Para não fazer o dela O Górdos aos habitantes Para as terras Que não se aproximem do menino Temos que ir com cautela E Também Teremos Que após a segurança Da cidade E o Diga os nacionais Para mandar Vigilante Entendido Eu bem Que percebi Que as coisas Estão um pouco Quietas demais Ainda assim Não é melhor Olha Olha Minha espada Que me diz melhor Perdi 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 Estou pagando para vocês beberem de graça e negligenciar os bebês, e é isso. E um recipiente de cerveja é um preço barato pela proteção que essas mãos oferecem, com ou sem espada. Sua presença é muito mais cara do que alguns recipientes de cerveja. 100 bácuas por dia, para alimentar você, mais 30 empolhas de chá, 20 bácuas para suas vidas termas, mais 20 para lavanderia. 30 bácuas para você placar todos os lençóis, uma vez por semana. 300 bácuas pela arma que não se derrubou enquanto testava a espada da cega. 30 bácuas por dia, todos esses gatos e outros palhos com sangue são de habitantes e de aventureira. 30 bácuas por dia, se eu tiver motivo para acreditar, não vale esse dinheiro, porque eles vão arrumar o meu pagamento antecipado. 30 bácuas por dia, por semana. O que eu? Bom, se tiver um carinho novo pra mim Espera Desculpa, cara Mas deixamos os povos ocupados Caçando o nosso próprio tesouro agora Vamos tentar aqui perder outra pessoa Valerá a pena Não posso prometer nada Tão chique, tão com a lente Mas se é o tesouro que vocês querem Vou pegar para vocês Tesouro Coisas raras também Trouxe da ponta leste Com certeza vocês não Encontrariam nada parecido por aqui Estamos vendo Maravilha Foi a sopa Com esses carinhos E aí volta aqui Então como você pretende se livrar Do bloqueio dos montículos Não pretendo Vou deixar eles com as mãos dos culpados Se todo o bloqueio está em CJ Acredito que ela seja digno de confiança Eles voltaram a procurar Para Se todos aqueles carinhos de CJ E acredito que ela seja digno de confiança Eles voltarão para procurar a limpeza Então deixe-o Então deixe-o E eu Enquanto ele Enquanto Bom Quando eles encontrarem Eu peço para você Dezendo Bombas rânicas As mãos erradas Podem ser uma grande ameaça Temos que eles reconcautela Há muitas vidas em risco Se eles realmente estão no menu Para entrar e sair os motivos Não será fácil pegá-los Parece que eles conhecem os motivos Melhores do que nós Gostaria de saber Por que estão lidando Então deixe-o Então deixe-o Nós somos os amigos Dos aventureiros Para manter os ocupados Agora sei Eu chamo você de Grande 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 Gênero do trabalho Grande Gênero Boa sorte CJ Diga Diga Você já ouviu falar De alguém Que usou uma pedra De Amolá Especial Na pedreira Ah Se é uma pedra De Amolá Que você busca O Luís no giro Vira Fica um Dradão Na entrada Pelo menos É o que eles costumam dizer Não tenho certeza É o único caso Desde o terremoto Ano do caso Desde que o terremoto Bagunçou tudo aqui Primeiro buraco Logo na entrada Não vai custar Cantar Valente De Amolá Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Se inscreva. 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 Nós temos quatro áreas para desvendar Vamos voltar aqui Eu estou procurando para assinar o jogo Aqui para o posto de gol Vamos lá, por aqui Vamos lá, por aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai, ai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau 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 Conquista, troféu Tchau 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 Música 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 Significa sorte, sabe, como dizemos na Ponta Leste, se ganhar uma cabaça, a sorte será sua recompensa. Você pode usá-la para armadilhar água ou vinho, também pode ser feita de tambor ou até de ar, dependendo do seu desejo. Há alguns contos sobre homens que conseguiram até puxar a cavala com ela. Sério? Bom, precisamente é preciso estar mais muito para isso, confinamento, etc. Mas tudo é possível. Uau! Agora é só, aproveite. Inacreditável. Agora que o programa está resolvido, leve sua espada logo, vai saber quantos nossos amigos bandidos vão atacar de novo. É terrível. Mas ter certeza que os bandidos são os nossos únicos inimigos inimigos? O que ele quis dizer com ele? Ah! Certo, chega. Podemos ir antes de que o bandido voltem? Voltem. Gostaria de pelo menos se caçar junto do relógio. Ah, eu queria totalmente nos dar uma volta, nos botar para a menina da fazenda. São concluídos. São concluídos. E aí, nós temos que ir antes. E aí, nós temos que ir antes. Vamos ver o vídeo.